Bom dia a todos. Dar início a essa sessão de número 50 do Enampark, cujo título é Os Sertões de Rosa e Rufo, Intercâmbios Culturais entre o Brasil e o México. Vou fazer uma pequena introdução do que se trata desse grupo e dos trabalhos a serem apresentados em seguida. Bem, os espaços, as paisagens e os lugares são objetos da produção cultural. A arte, nas suas mais variadas formas de expressão, literatura, música, arquitetura, pintura, fotografia e cinema, notadamente, tomam os espaços onde a vida se manifesta como matéria de trabalho e reflexão, de narrativa e representação. A arte elabora discursos sobre os lugares nos quais se debruça, absorve e reapresenta. Este grupo de pesquisadores dedica-se a investigar o tipo de instrução que as obras artísticas são capazes de oferecer para o conhecimento dos lugares, para o conhecimento dos lugares. Pairando sobre as interpretações científicas, há uma densa camada de significados descobertos pelo pensamento artístico, que, ao contrário da ciência, tem na forma de dizer o cerne do problema. No caso da literatura, onde a relação entre o signo e o significado tende para a simples substituição da palavra pelo seu significado, é importante destacar a proeminência da função poética, tecida sobre as formas do dizer, na constituição dos lugares que ela dá a conhecer. Dois notáveis escritores, o brasileiro João Guimarães Rosa, nascido em 1908, falecido em 1967, e o mexicano Juan Rufo, nascido em 1917 e falecido em 1986, iluminaram seus lugares de origem, aprofundando a compreensão dos aspectos e das singularidades que os definem, com atenção para os temas estruturantes da existência humana, na diversidade das sociedades e das culturas que os abrigam. Os retratos dos sertões brasileiro e mexicano, tomados como regiões geográficas e culturais, nas dimensões físicas e imaginárias, são lugares emblemáticos para a construção da modernidade nestes países. As realidades que revelam são formadoras de horizontes para a arte no Brasil e no México, tanto quanto de interpretações agudas sobre as respectivas culturas e sociedades ali representadas. Podem ser lidos como testamentos ou manifestos estéticos, como interpretações política e sociocultural destes países, como reflexões filosóficas e como revelações das paisagens e da alma dos lugares. Para nós, há ainda um interesse adicional, reconhecer em ambos um método de abordagem sobre a natureza complexa dos lugares. Guimarães Rosa era um inventariante da paisagem e do lugar, como atestam suas anotações presentes no Instituto de Estudos Brasileiros, IEB, da Universidade de São Paulo. Da mesma forma, o fotógrafo Juan Ruf deu feição aos territórios da cultura popular mexicana, seus espaços, seus personagens, crenças e práticas sociais. Ambos utilizaram a viagem como forma de indagação e formulação de problemas, como prática de aproximação às coisas do mundo, como procura de uma linguagem afeita a tudo que se dá a ver e sentir. Retratistas originais, cronistas atentos, fabulosos contadores de histórias, inventores, pelo lapidar poético, dos sertões, com a devida abrangência de significado e simbologia que a palavra passa a designar depois das suas respectivas obras. Temas como a morte, a fé, o amor, o destino e a resignação diante de tanta dor, sofrimento e adversidades são frequentes e ensejam paralelismos promissores para a investigação sobre os sertões de Rosa e Rufo. Os sertões, como lugares chaves das culturas do Brasil e do México, sertões geográficos e metafísicos, históricos e transcendentais, materiais e espirituais, reais e imaginários, simultaneamente. Nas narrativas de Rosa e Rufo, ao contrário do espaço, o tempo, na maioria das vezes, não está circunscrito ou situado na história. Os fatos narrados poderiam ter sucedido no século XIX, XX ou XXI. Portanto, orientam-se para regiões profundas das nossas identidades, permanências e memórias que definem os lugares do Brasil e do México no mundo. Os trabalhos para essa sessão livre estão em curso desde 2008, quando um primeiro intercâmbio entre Brasil e México aconteceu na terra natal de Rosa, Cordesburgo, Minas Gerais. Em 2014, deu-se a primeira viagem ao sertão de Rufo. Em 2016, novamente no Brasil, formularam-se intercessões dos sertões de Rosa e Rufo em seminário pelo sertão de Minas Gerais. Em 2017, 2018 e 2019, outros encontros aconteceram no México e no Brasil. Cabe destacar que muitas das investigações realizadas também têm como propósito refletir e experimentar novas práticas pedagógicas sobre o ensino de projetos de arquitetura, urbanismo e design, onde a interpistualidade, a tradução intersemiótica e o diálogo entre linguagens são procedimentos estratégicos. Os trabalhos propostos são inéditos. Buscam explorar as múltiplas possibilidades de leitura deste lugar, sertão, como premissa para ampliar o conhecimento a respeito da natureza, de nossas ações e expressões sobre o mundo que habitamos. O primeiro trabalho a ser apresentado, de autoria do professor Gabriel Pedrosa, arquiteto, mestre e doutor pela FAUSP, com pós-doutorado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, discorre. A partir de cenas em que seus protagonistas caminham pelos sertões, ao lado de seus prováveis assassinos, os contos. Os Irmãos da Goubert, de Primeiras Histórias, publicado em 1962, e Dílias que não me matem, de Aliano em Llamas, em 1953, dão lugar a uma reflexão sobre a dúvida e a certeza na escritura das vidas que aí transcorrem. O segundo trabalho, de autoria do professor Alejandro Tapia Mendoza, da Divisão de Ciências e Artes para o Desenho da Universidade Autônoma Metropolitana, Unidade Xochimilco, em México, é baseado nos contos As Margens da Alegria e Os Cimos de Primeiras Histórias, assim como na entrevista feita por Max Benz ao autor Guimarães Rosa no início dos anos 1960. Abordando o caráter do design e da construção de Brasília, analisa como a literatura torna possível mostrar a nova dimensão do eu que ocorre quando as políticas do design transformam o espaço em outro lugar. O terceiro trabalho em coautoria dos professores, Luiz Antônio Rivera Dias, da Divisão de Ciências da Comunicação e Desenho da Universidade Autônoma Metropolitana, Unidade Guarimalpa, no México, e Marcela, Denis Villasenor, do Centro Universitário de La Costa, da Universidade de Guadalajara, México, baseia-se principalmente na leitura do conto Nos han dado la tierra de Rulfo, publicado pela primeira vez em 1945 e depois no livro El Llano en Llamas, de 1953, mas também numa viagem feita pelo Llano Grande em março de 2020. Partindo dos argumentos da tradição retórica sobre a visibilidade, apresenta uma comparação entre as imagens da narração literária da história de Rulfo e as imagens fotográficas que atualizam a visão de Rulfo, mais de 70 anos após a escrita desse conto, com o objetivo de mostrar que as afrontas levadas a cabo pelo poder contra esta região e seus habitantes continuam em vigor, embora agora usem outras roupas, conforme as imagens procurarão desvendar. O quarto trabalho, de autoria da professora Marina Grinover, arquiteta, mestre e doutora pela FAUSP, onde realiza pós-doutorado, propõe examinar a poética de paisagem expressa nos pontos de Rosa e Rulfo para encontrar raízes de um saber viver mais amalgamado à natureza do lugar, mesmo que hostil do sertão, e fazer brotar o valor de um saber entranhado em outra civilização que não a europeia. E o quinto e último trabalho, de minha autoria, Luiz Antônio Jorge, professor associado do Departamento de Projeto da FAUSP, procura reconhecer, nas obras de Rosa e Rulfo, insumos de natureza metodológica para abordar as realidades socioculturais do Brasil e do México, onde a busca pela poesia, com letra maiúscula, exemplificada na análise de personagens viajantes dos contos Cara de Bronze, do Rosa, e Talpa, do Rulfo, além da própria produção fotográfica do autor mexicano, é o cerne dos processos criativos e dos consequentes trabalhos interpretativos. Então, convido agora o professor Gabriel Pedrosa a dar início à apresentação dos trabalhos. Bom dia, bom dia a todos os colegas de mesa, a todos que nos assistem. Começo agradecendo ao Luiz pelo convite, lá atrás, para integrar, sempre atribuladamente, um concurso ou outro pelo caminho, o grupo e, hoje, claro, a mesa. E, como ele já falou, vou ter essa saída aí no meio da sessão, então peço desculpas aí a todos, particularmente aos colegas de mesa. O trabalho é um pouco fechado em si, que eu apresento, mas a última slide é uma pergunta quase, é um convite ao debate, e na hora do debate eu vou ter que me ausentar. Paciência. Bom, eu vou, então, aqui compartilhar. Está tudo... Ih, já foi lá para o final? Eu estava testando no começo e levei... Está tudo certo? Todos vêm? Tá. Bom, então, o título da apresentação, do texto, é o fim que ainda não acabou de chegar, Lio Jorge, Rubencionava e a vida como espera da morte. Como o Luiz já adiantou, o texto é baseado em dois contos, um de primeiras histórias e um de Liana em Llamas. E aqui tem uma brevíssima... Não é nem uma sinopse do conto todo, mas da situação que os aproxima e que estrutura aqui a reflexão. Lio Jorge matou o Damastor da Gobé. Junto aos três irmãos do morto, carrega o caixão de Damastor, certo de que será assassinado, mal acaba o enterro. Rubencionava matou o Dom Lupe Terreiros e caminha ao lado dos homens que vieram lhe buscar, muitos anos depois, sem saber bem o que pretendem, nem como se defender. Em Os Irmãos da Gobé, de primeiras histórias, Idilas que não me matem, de Liana em Llamas, os protagonistas caminham pelos sertões de Rosa e Rulfo, ao lado de seus prováveis assassinos. Caminham, como todo vivente, para morrer, mas aqui a proximidade do fim faz mais potentes e agudos os sentidos das caminhadas. O personagem de Rosa vai ao Tivo, matou, não nega. Damastor avançará nele, com punhal e ponta, sem que soubesse a razão. Lio Jorge, então, despejou-lhe o tiro no centro dos peitos. Defendeu-se, nem queria matar, apenas livrar-se. Apresenta-se aos irmãos, desarmado, e oferece ajuda no enterro, como prova de sua disposição pacífica. No entanto, todos sabem que em breve morrerá. Damastor era o mais velho dos quatro irmãos, absolutamente fascínoras. Não há como não quererem se vingar. Todo o texto do Guimarães é atravessado por essa certeza absoluta da vingança. O narrador, que é alguém que está ali no velório, alguém que está contando em terceira pessoa, não se identifica, enfim, mas vai comentando a sensação dos presentes ao velório. É uma certeza geral e absolutamente um fato já na morte de Lio Jorge, dado que os irmãos eram muito próximos e absolutamente fascínoras na expressão do Guimarães. O protagonista de Rulfo caminha por entre os desconhecidos em silêncio, com os braços caídos, conjectura maneiras de se livrar, de negar o ocorrido, de dizer mesmo que há um homônimo do Rubensio Nava que matou Dom Lupe, seu compadre Dom Lupe, com quem se desentendeu por causa do gado. Os animais de Nava moriam um no trás outro, de fome, e Dom Lupe lhe negaram o pasto. O Rubensio Nava abriu-lhes por vezes a cerca, os compadres discutiram, Dom Lupe acabou por matar um novilho em retaliação. Tu vou que matar por isso, diz Nava. Agora, anos depois, quando já imaginava o assunto de todos esquecido, aparecem esses homens, que ele nem sabe quem são, para o levarem. Indiferentes a seus apelos, seguem. Nava pensa que não tem nada a mais que descer, que tendria que buscar a esperança em algum outro lado. Essa é uma diferença interessante. O texto, ao contrário do Guimarães, o texto é todo atravessado para essa expectativa, haverá ou não a vingança. Desde a própria estrutura, ele começa numa cena, o Rubensio Nava pedindo ao filho, ele já está ali preso, pedindo ao filho interceder por ele. Vai lá falar com eles, Diller que não me matem, o título. E depois tem um flashback para contar essa história, e depois tem a negociação, ou ele falando, essa retomada vem até o momento em que essa cena, que eu destaco, ele caminhando junto ao lado dos assassinos, dos possíveis assassinos. E, por fim, a negociação toda, tentativa de pedir que não seja morto. Então, tem todo o tempo essa expectativa que não se verifica no Guimarães. Se a cena de Caminhar para a Morte aproxima os dois contos, muito do que as envolve os diferencia. O crime de Leo Jorge não é desejado e se a figura é inevitável. Onde Nava, de razão aparentemente mais contornável, é premeditado. Ambos, porém, cercam-se de um andamento de fatalidade, e assim são apresentados por seus autores, no desenvolvimento lógico das vidas que transcorrem sob a necessidade e a precariedade extremas. A certeza da vingança é o que abre a distância entre as duas vidas. Antes da caminhada fatal, Nava tem uma vida de anos de fugas, de um lugar para o outro, sob ameaça difusa de uma improvável vingança. Dom Lupe tinha apenas filhos muito pequenos, mandados para longe depois da morte, inclusive a esposa dele falece logo em seguida e ninguém sabe para onde foram as crianças. Algum parente distante, outra terra. não havia quem vingá-lo. Mesmo assim, ele vai passar a vida sempre desconfiado. Toda vez que aparece um estrangeiro na cidade, na povoação, ou onde quer que ele esteja escondido, ele se esconde mais ainda, ele evita as pessoas que não são do cotidiano, sempre com essa expectativa dessa incerta vingança. Lio Jorge passa apenas algumas poucas horas em casa, não foge, não há como fugir dos valentões das redondezas, sua morte é certa. Em Rosa, tudo se dá de imediato, inclusive como texto, uma linearidade, o andamento do texto. Em Rosa, tudo se dá de imediato, a certeza precipita o enfrentamento da situação para além até do razoável. Pensa-se mesmo que Lio Jorge endoidou na coragem própria dos condenados. O texto de Rufo adia a decisão. Seu personagem, inclusive, já a supunha, aqui está um pouco impreciso, ele às vezes a supunha, às vezes não, superada. Uma história já contada e uma história em suspensão. Dúvida e certeza no desdobrar das narrativas. Saber-se morto liberta Lio Jorge e pensar-se talvez morto, mas provavelmente não, espalha a morte sobre a vida de Nava. A fatalidade em Rosa abre caminho para um depois do fim. A fatalidade em Rufo, com sua expectativa oscilante, suspende a possibilidade de qualquer caminho até que algum fim se produza. Acrescentaria aqui. Caminhar para a morte não é privilégio desses protagonistas. O que os dois contos nos mostram são imagens de liberdade e angústia, dois modos de enfrentar a morte futura e presumida próxima. Em um dos casos, a morte, de certa que é, já não age sobre a vida que resta e, com isso, abre caminho para a invenção de uma outra vida. E aqui eu convoquei o meu personagem, o meu recurso permanente, Don Quixote, porque nessa aproximação, nessa aproximação dos dois personagens, mas nessa relação que eu penso possível de fazer na resposta de ambos a essa proximidade da morte. Essa loucura, inclusive, que se suspeita em Leo Jorge. Bom, já que já se está morto, vamos ver o que há para fazer. Don Quixote é apresentado assim no começo, ele tem 50 anos, o editor das edições comemorativas recentes, Francisco Rico, fala no momento em que a expectativa de vida era 30 e poucos, ter 50 era um grande ancião e já doente e tudo. Então, essa aproximação. E a outra, que pode parecer estranha, afinal, o capitão Arrabi está procurando a morte, não fugindo dela, mas acaba criando uma situação próxima. A vida do capitão Arrabi se anula após o primeiro acidente até que ele reencontre Moby Dick. Ele arrasta aquelas dezenas de homens que estão lá com ele no Pecódio para morrer junto com ele, porque, a rigor, ele não se importa com mais nada do que acontece na sua vida, ao seu redor, enfim, até que se volte a narrativa ali da vingança, que é um pouco por um espelhamento que ocorre com o Ruben Sionava. No outro, a espera arrastada da dúvida acaba por dilatar a morte futura que a tudo ensombreia e contamina. O fim, que ainda não acabou de chegar em nenhum dos casos, no primeiro, de Lio Jorge, é apenas o término esvaziado de sentido, enquanto no segundo é também aquilo em função do que a vida se faz. Desfuncional, atitude poética ante a morte, que lhe rouba antecipando a sua palavra final, no primeiro caso, e funcional, funcionalista, funcionalizada, preparação para a morte, que encena a todo momento um dia do juízo, que a tudo valorará, a vingança que se faz ou não. Convencionava, só poderia considerar-se livre da ameaça de uma morte por vingança no dia de sua morte por outra razão qualquer. Tudo se passa nos domínios da morte. Lio Jorge, porém, ao sair de casa rumo ao velório de Damastor, percorre caminhos do inesperado. Por fim, os irmãos da Gobé não vingam Damastor, e o improvável filho de Dom Lupe vinga o pai. A inversão de expectativa em ambos os contos, muito mais marcada no de Rosa, porque afinal de Rufo é conduzido com a dúvida, explicita as diferenças de sentido dessas mortes, tanto os assassinatos quanto suas vinganças. O parente morto em Rosa é um irmão despótico, que sobredetermina a vida dos mais novos, e sua morte mata nos irmãos a vida de crimes a que estavam, de certo modo, condenados, e que eles reconhecem condenável. Libera-os para outra vida, numa inflexão marcada por sua partida ao final do conto. Eles deixam o sertão e vão para a cidade. Vão para alguma cidade, enfim, não sei exatamente para onde vão. O parente morto em Rufo é a referência que falta. La cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar. Sua morte impede que a vida do filho se desenvolva livremente. Vingala torna-se seu mórbido fim e para isso ele retorna. Espelhando os ofensores e os ofendidos, os assassinos iniciais e os que são depois seriam vingados ao fim, uma morte abre espaço para novos caminhos enquanto a outra cria um vazio a ser preenchido. Inflexão e circularidade, quebra e manutenção da linearidade funcional da narrativa da vingança. Eventos como meios de um único caminho sem fim num grande chão em chamas ou como fins começos de numeráveis veredas. E aqui entramos na minha pergunta aos colegas que infelizmente não poderei assistir a resposta. E talvez possamos pensar estas mortes e sobretudo essas vidas como a construção de dois sertões muito distintos. Um que se faz numa linguagem seca e cortante, como um cacto negro contra um deserto branco de fundo numa foto de alto contraste. Sertão estéreo de implacáveis necessidades que definem por completo as vidas que encerram. Sertão que vai começar num outro conto como aqui tudo vai de mal a pior, né? Sertão que, bom, se a vaca, se a enxurrada levar a última vaca que falta, a filha vai se perder, tem essa ideia de uma fatalidade absoluta. Outro se faz numa linguagem exuberante e inventiva. Sertão fértil dos oásis, dos buritizais, onde cada mínima coisa se pode desdobrar em esmerada descrição, e aqui a distinção que o Luiz apontou, o inventariante e o fotógrafo, se pode desdobrar em esmerada descrição, encontrando em tudo uma abertura a que algo de espanto se dê. Outro dos contos, uma coisa que eu li, nunca mais reli, mas li na escola, eu nunca esqueci do Primeiras Histórias, aquilo foi algo de ó, essa frase do espanto. Em Diles que não me matem, humilhará o Murcha, porque a chuva não veio, enquanto no fim de Os Irmãos da Gobé, outra chuva começava. Então, essa parece uma possível contribuição aqui à conversa, essa saindo um pouco dos dois contos, e com isso eu encerro, confesso que não fiquei muito atento ao tempo aqui, mas essa possibilidade de viver nessas duas, nesses dois sertões, nessas duas paisagens, e principalmente no transcurso dessas, das vidas que eles vão narrando, essa diferença importante de uma fatalidade absoluta, né, de uma necessidade, uma precariedade incontornável no Rufo, que determina de um modo realmente definitivo o que você vai passar com os personagens, o que você vai passar naquelas vidas, naqueles sertões, enquanto no Rosa tem muitas das narrativas, principalmente nesses dois livros que estamos tratando, também é importante dizer, não sou nenhum especialista em nenhum dos dois autores e pode ser que as coisas se dêem de modo diverso e eu não esteja me lembrando em outros trabalhos deles, mas particularmente em Leandro em Llamas e Primeiras Histórias, tem muitas, muito frequentemente essas duas figuras, essa certeza implacável, essa da necessidade, da precariedade, e essa surpresa, esses desfechos inesperados, essas mudanças, esses oásis aí. Então, é isso. Retomaria na sessão final, mas retomarei em edições futuras. Vamos continuar. Obrigado, Gabriel. Professor Alejandro Tápia Mendonça. Muito obrigado, é um honor estar aqui no Parque, que é um evento bem organizado, as mesas que já vi foram muito boas, a gente muito gentil, as aportações fortes para muitas questões. Eu vou ler meu texto também, preparei assim, preparei em espanhol, porque tínhamos dois professores em espanhol que não compreenderiam tudo em português, mas Tonho não vai estar. Ele teve um problema que se apresentou ontem, ele ia estar com nós desde outro computador, mas já não foi possível. De todas formas, vou começar minha apresentação. Compartilho a pantalla, a tela. está pronto? Bem. A construção da cidade como a nova margem da angustia do EU. Durante os últimos anos, temos trabalhado com nossos alunos na tarea de realizar e conceber projetos de diseño para a nossa comunidade. Nada é mais difícil aí que fazer. Leandro, o audio está falhando. Ou bem, estas son miradas de forma general, pero disponemos de um... Sí. Pode começar. Sí. Pode começar novamente. Sí. Penso que há algum problema com a señal internet. Comienzo de novo. Gracias. Durante... Bem, durante os últimos anos temos trabalhado com nossos alunos na tarea de realizar e conceber projetos de diseño para a nossa comunidade. Nada é mais difícil aí que fazer compatíveis os princípios formais propios da disciplina com os problemas das pessoas para quem estão feitos esses projetos. Em o diseño como na arquitetura e no urbanismo, é comum que se den por sentadas muitas coisas sobre as historias da gente para a que se diseña, ou bien estas são miradas de forma general, mas disponemos de um instrumento para confrontar esse assunto que são as narrativas. A narrativa é um poderoso dispositivo para mirar os territórios sociológica e culturalmente, já que nela não só contam os espaços, os traços generales, ou a natureza física ou anecdótica dos lugares, senão os processos de intenção, percepção, acção e consciência que estão involucrados em eles. É uma maneira de mirar as políticas de o que está socialmente construído e, por isso, sua presença faz possível colocar a natureza das intervenções proyectuais dentro da difícil travesía das pessoas. se a narrativa é uma dimensão essencial da experiência, então a literatura se transforma em um importante elemento da investigação, como o fazem os que estamos nesta mesa. A literatura implica a focalização em que se transforma a modulação da maneira que conhecemos e afrontamos os conflitos, a intensidade das percepções. Implica também mirar a acção de nosso próprio linguagem quando está absorvendo e asimilando o entorno mediante suas conexões possíveis e, por isso, é crucial para nós. Guimarães Rosa e sua literatura nos proporcionaram um motivo de largo alimento nesta tarea. Rosa ha territorializado não só os espaços do sertão brasileiro, mas que, em sua linguagem, em sua mirada orientada hacia o trascendente que há detrás de cada palavra, cada rio, cada animal do ganado, reconocemos o espírito humano que sempre deve resolver ante a ambigüedade do mundo em suas confrontações. Por isso, nos reconhecemos em ele e concorremos na ideia de que o sertão está em todo o mundo. O dia de hoje nos focalizaremos em dois contos do livro Primeiras Histórias, que tem como trasfondo o advenimento de essa cidade que nasce em nossos territórios para superponerse ao mundo arcaico, rural, violento, que suele ser o ponto de origem de nossos povos. Mas, devemos fazer uma anotação previa. Se trata de um livro enigmático, cifrado como um conjunto de jeroglíficos, o que nos obriga a volcarnos sobre um grande palimpsesto para ler. também, a língua rossiana nos invita a refundar nossos próprios pontos de partida, transmutando a sintaxe, a semântica das palavras, em isso que uma autora como Suzy Frankl Sperber chamava a abertura do sintagma, o que nos lembra que também os escritores têm que formular a seu leitor dentro da escritura através de os relieves que se propõen, desafiando incluso a própria norma linguística, como é o caso de nosso autor, segundo o han estudiado muitos críticos da obra de Rosa em Brasil. Por isso, devemos advertir primeiro que o grande jeroglífico do livro, que, além de estar nas ilustraciones enigmáticas que acompanham cada cuento, se encontra no traço da cidade de Brasilia, a urbe emblemática em construção que lhe serve de trasfondo. Brasilia foi levantada no centro do país, colocando-se em um eje que conecta todas as regiones, um esforço racional que abarca a intenção de operar um novo escenário político através da planação urbana. Para simbolizar essa gesta, o traço da cidade foi feita mediante a forma de um avião, esse símbolo da modernidade, como vemos aqui. Bem, devemos notar que primeiras historias, em primeiras historias, há uma figura semejante que dá ordem ao índice do livro. que semejante No centro está o cuento chamado O Espejo, onde Rosa reflexiona sobre o próprio exercício de pensar sobre si mesmo, a partir de um relato de Machado de Assis, do mesmo nome, e nos extremos esquerdo e direita, temos dois contos que se complementam ou se aluden uno ao outro, que têm os mesmos personagens e que falam desde seus extremos acerca do escenario sobre o que se vierten as historias, mencionando por primeira vez dicha cidade como proxecto. E significativo sobre todo porque para o autor, para o autor cujas anteriores narraciones eludían a ser qualquer referência urbana, marcar a ideia de que o centro simbólico e cultural do país se encontraba no interior era muito importante. Aqui, em primeiras historias, o que temos é, então, uma retícula como a que usam os arquitetos, mas para construir os contos. Rosa refuta, pois, através desta alusão planeada de forma jeroglífica, aquella outra estrutura que foi escogida para diseñar a traça da nova capital através da ideia de colocar as historias en esa simetría que desencadena outras percepções muito distintas para aqueles territorios. em meio de esse eixo e de esses extremos estão as historias, essas historias que mistan o humor com os desafios humanos mais terríveis dos homens pobres do sertão, dos iletrados, dos humildes, dos ciegos, dos seres precários, e que são o outro vértice do afán urbanizador que se quer colocar no lugar mas que persiste. São historias contadas como se o mundo sucederam por primeira vez e onde o dolor e a alegria estão mesclados, confundidos, sem solução delimitada. Fronteras que não são fronteras e de as que não se pode falar mais que com a revelação do indescible, já que tudo tem seu misterio e seu absurdo, como se mostra ampliamente no conteúdo das historias. em este marco nos encontramos com o primeiro conto, os margens da alegria, onde um menino é levado a visitar a construção da grande cidade. Rosa menciona o avião e as suas comodidades onde o personagem viaja para ir a observar aquella proeza urbana que era a construção de Brasília. O filho é cuidado por seus tíos e depois é levado em um jeep ao lugar onde os milha de trabalhadores derrubam os árboles para dar passo aos edificios. O viaje, sin embargo, serve para reflexionar sobre como se construiu o eu nessa transformação e onde a alegria não se encontra onde se supõe. Por exemplo, notamos que insólitamente o nome da cidade não é mencionado. Rosa sempre buscou a substância dos nombres das coisas incluso em outras lenguas para a exactidade. Esse criterio ageográfico que é tão importante na narratologia. Mas aqui este é eludido para poder aprender o nome é necessário um processamento interior que aqui não existe. Recordemos que em campo geral outro personagem um menino também havia perdido a seu perro que se chamava Pingo de Oro que havia sido sacrificado por estar enfermo e que ante a infinita tristeza ele chorava até que conheceu outra história que falava de uma cuca um animal desconocido pero que tinha nome e reunindo ambos casos para seu próprio recuerdo recuperou a seu animal. Dizia campo geral ele nem sabia ninguém sabia o que era uma cuca mas então foi que se lembrou mais de Pingo de Oro e chorou tanto que de repente pois na Pingo de Oro se nome também de cuca e desde então ele nunca mais se esqueceu. Esta anécdota habla del poder mágico de los nombres de la forma en que aprendemos las cosas e de la necesidad de la mediación significativa. Sin embargo, aqui a la ciudad no é nombrada pois não existe um procedimento simbólico para hacerlo. Más bem se trata de algo que aparece como de repente inexplicável aparecendo aqui de uma forma tão real como anónima. Este primeiro elemento de nosso relato que intenta estabelecer o terreno entra assim no âmbito de angustia. As cidades estabelecen en sua ordem uma reconfiguração do eu, producendo sua própria centralidade em um mundo de coisas jerarquizadas autocontenidas. mas o criança descobre seu desencontro consigo mesmo ante sua presença e seu eu sofre. Primeiro por a pretensão de a tarea. Dice era uma viagem inventada no feliz e depois porque tenta sostener seu ánimo pero isso acontece tristemente. O menino fremia no arzou, alegre de ser para si, confortável com um jeito de folha a cair. O viaje em avião lhe permite observar a perspectiva dos urbanistas que frequentemente observam os espaços como um assunto de grandes traços. O chão plano em visão cartográfica repartido em rosas e campos. Homens, meninos, cavalos e boys, assim insetos. E então chamando a maravillarse con essa perdão com essa obra anônima para a que emprende o viaje com seu tio, seu entusiasmo queda em suspensão. O menino riu com todo coração my sob is viu. É um relato onde o narrador acompanha de cerca ao personagem para registrar suas sensações enclavadas na tristeza. Só a aparición de um pavo real fulgurante surgido en el mato cerrado enciende seu ánimo para luego desaparecer. E o niño é levado então ao objetivo do viaje, mirar como surgiu aquele projeto vehemente. Esta grande cidade ia ser a mais levantada do mundo. Pero aí tudo perdia a eternidade e a certeza. Num luto, num átimo, da gente a mais belas cosas se roubavam. Como podiam? Porque tal de repente o menino recebia em si um miligramo de morte. Confortado assim ao mundo maquinal de os homens que derriban árboles, o trabajo de terraplanaje, a terrenos de cascajo, alentados por la osadía moderna, só piensa. A satisfação antes da consciência das necessidades e queda ajeno a lo que se construye. As novas tantas coisas, sobre o instante árbore para la se caído tudo todo. Como en campo geral, la vida del personagem está ubicada en el seno de una familia patriarcal, reproduciendo sus costumbres. Sin embargo, el niño es una figura que está tomando cuenta del mundo. Es un relato de dolor, una elaboración del duelo, solo toma el entusiasmo de la vida de los animales y no de la ciudad misma. Esta parece una entidad extraña inasimilable a su abstracción. El niño volverá a ver el pavo, esta vez reducido a casi nada, pero recuperará ese otro margen cuando aparece una luciérnaga. o menino se doía, se entusiasmaba, trevaba, o primero vagalume, ella era otra vez en cuando a alegría. Tal posicionamiento de la narrativa para el inicio de las historias sertanejas, donde lo maravilloso se interpone en lo real, llevando a los hombres a un nuevo ámbito de la libertad en lo imposible, es importante en un momento como aquel de 1962, donde la mayor inventiva de la modernidad urbana se imponía en Brasil. Tal vez por ello Max Benze, filósofo y escritor alemán de la escuela de Ulm, aquel paradigma educativo del diseño moderno, convidó a Guimarães Rosa a una charla, tal como lo cuenta en el libro titulado Inteligencia Brasileira. El libro de Benze está centrado en la exactación de la actividad proyectual del país que se visitaba. No concibe al espacio y a la modelación del territorio más que como una implantación de un esquema racional que elimina las ambigüedades. pero sabe que el asunto se discute y por ello establece un diálogo con dos poetas narradores que apuestan más bien por la imposibilidad de la perspectiva cartesiana en los procesos mencionados como son Guimarães Rosa y Clarice Lispector. Ellos están incluidos en la inteligencia brasileña justo por la existencia de esa discusión y la charla discurre amablemente pero donde Rosa deja ver su percepción ambigua al respecto así como la inconmensurabilidad que implican sus palabras algo que escapa a la semiótica estructural de Max Benze. Es un contrapunto importante para leer ese momento donde la exaltación urbana parece ser la gran meta del país. En el cuento final del libro que es la otra orilla con la que se cierra el circuito jeroglífico de las primeras historias titulado Osimos el niño vuelve a su oscilación entre alegría y tristeza. De nuevo un menino viajaba para un lugar donde muchas mil personas facían a grandes ciudades. Esta vez es llevado porque su madre está enferma y su yo tiene que descubrir el dolor que le genera ese distanciamiento que le imponen los adultos para entender las cosas. Amar o sufrimiento no cabían de una vez no espacio de un instante, formaban a veces lo horrible do imposible. La ciudad impone otra ética, primero de lo nuevo, pero también respecto a otra forma de encapsular al yo que aquí es inasimilable. Alguma cosa mayor de todas podía acontecer. La vida no paraba nunca para gente vivir direito concertado. El adentro no escuro choraba. Sin embargo, el andamiaje puesto en marcha por el diseño es irrefrenable. Ainda que a gente quisesse, nada podía parar ni voltar para atrás. Para lo que a gente ya sabía es lo que se gustaba. A gente nunca podía apreciar direito mismo las cosas bonitas y boas que acontecían porque sobreviñan de presa e inesperadamente a gente nem estando agumado. Al final, la madre recupera su salud y puede terminar el viaje. Los adultos resuelven lo que se proponen, pero él queda solo con sus pensamientos que están de este otro lado de lo que desaparece. Dice So aquel e ficara por para cada amanecer. Las fronteras de la alegría quedan entonces desdibujadas de alguna forma en el proyecto moderno y esta vez es la aparición de un tucán lo que emblematiza ese asidero del yo para rescatarse a sí mismo. Guimarães Rosa estaba aquí como en los demás cuentos esa posibilidad dialéctica para reconstruirse pero donde la decisión del yo queda marcada. ¿Qué implica esa perspectiva? que Rosa no adopta una polaridad infranqueable entre los mundos distintos sino que propone una infinita ambivalencia simbólica en constante elaboración. Tal vez eso esté expresado en los propios jeroglíficos de cada cuento que tienen siempre flechas o líneas en ambos sentidos hacia lo infinito. Como señala José Miguel Wisnik o que se decanta en estos contos es más un trabajo de luto nem apologético nem saudosista la cuestión no es la paisaje sucesiva del arcaico al moderno sino la persistencia de uno en otro. Al abrir la posibilidad de remodelar la vida de la gente a través del diseño como lo sabemos ahora los problemas no terminan sino que surgen otros. Tal vez es así la dialética del mundo por ello al final del cuento Osirmaus Dagobé ya citado aquí por Gabriel donde todo parece resolverse cuando los matones del sertón deciden perdonar al yagunzo pobre que mató a su agresor en defensa propia ellos van a una ciudad pero el cuento termina diciendo otra chuva comenzaba tal vez también por ello Osimos relato de nuestro libro termina cuando el tío dice al niño llegamos al final y el niño responde ah no ainda no una buena lección para el diseño mucho Antonio y la participación de todos y a de en el par también y yo voy a presentar en nombre del maestro Antonio Rivera y mío y para comenzar voy a poner un video del maestro Antonio Rivera que iniciará la presentación nosotros somos Antonio Rivera Díaz y Marcela Denise Villaseñor nos une el interés por el diseño gráfico la educación de los diseñadores y la literatura de Juan Rulfo tal amalgama ha desembocado en una premisa hipotética para el trabajo pedagógico los intersticios del proceso creativo de los diseñadores son análogos a los de la literatura ambas prácticas persuasivas son ingeniosas agudas e inventivas las dos recurren a los tópicos y se valen de los tropos para dar visibilidad a las ideas que antes de su intervención permanecían ocultas a los ojos de las comunidades por ende el diseño gráfico tiene en la literatura una ruta principal para abordar sus problemáticas de manera interdisciplinaria hoy no estamos con ustedes corporalmente la tecnología nos permite acercarnos y acompañarnos ambos estamos en México pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta dónde está lo único objetivo y científicamente comprobado es que estamos juntos porque saben el sertón está en todas partes el llano grande hoy imágenes actuales del páramo es hoy el llano que el viajero Rulfo recorrió a lo largo de su vida ese llano que Rulfo miró con su pluma y escribió con su cámara fotográfica desde la escritura del cuento nos han dado la tierra han transcurrido más de 70 años y nosotros quienes ahora presentamos nuestro trabajo ante ustedes hemos recorrido el llano viajando para indagar acompañados de nuestros ejemplares del llano en llamas y del ojo y la cámara fotográfica de Marcela todo ha cambiado y nada ha cambiado paradoja de la historia de México condición de todas las historias al leer a Rulfo uno ve yo Antonio soy de la ciudad de México Marcela es oriunda del llano grande de Autlán Jalisco es decir paisana de Rulfo hace cinco años viajé por primera vez por el llano sin embargo ya lo había visto antes gracias a la escritura Rulfiana en ese primer viaje mi mirada confirmaba lo que mi lectura ya había revelado sobre esa región confirmaba junto con Marcela el poder de la plasticidad literaria el llano era nuevo para mí pero ya lo había visto hace un año volvimos a recorrer el llano grande guiados de nuevo por Pedro Páramo y el llano en llamas los lugares la flora la fauna los paisajes narrados en los cuentos y la novela fueron nuestra guía también nos animaba un propósito contribuir a visibilizar el lugar aportando imágenes que actualizaran el llano Rulfiano esta ponencia muestra que el llano ha cambiado para seguir igual Pedro Páramo no es un personaje es un lugar que va siendo ocupado para encarnar a aquellos que se han autoadjudicado el poder sobre las personas y la tierra de esta región el llano es una sinécto que de lo arrebatado de lo violado el disfraz Pedro Páramo ha sido utilizado por conquistadores encomenderos latifundistas burocracias agrarias y Monsanto si bien la sequedad y los pobladores rústricos y pobres protagonistas de los han dado la tierra han sido sustituidos por el siniestro verde del progreso agroindustrial y sus ofertas laborales el olvido y la invisibilidad de este lugar y sus pobladores demanda nuestra atención este escrito y sus imágenes buscan que ustedes y nosotros veamos lo que el poder oculta si hay aguacate y economía pero también hay un ecocidio que llama la atención por su rapidez hay gente trabajando pero no pobladores con arraigo no hay comunidades ni pueblos sino campamentos las fotos de Marcela advierten que todo el llano puede convertirse en una gran lubina San Juan Lubina me sonaba nombre de cielo aquel nombre pero aquello es el purgatorio un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al silencio pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades les invitamos a viajar en los siguientes 15 minutos por el llano grande hoy les voy a compartir la presentación la región que viene a ser a Juan Wulfo se encuentra en el sur del estado de Jalisco una zona semidesértica con una densidad poblacional baja con permiso Marcela que limita con el estado costeo si ah si ahora si ahora hay proyectado ok vuelvo a empezar pero no está cargando totalmente la imagen está con baja definición cierra 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 la presentación y pienso que ya ahora abrirla nuevamente vamos de nuevo si muy Se vai bem? A resolução não está muito boa. Não tem uma boa resolução, Marcela. Sim, vou buscar a opção PDF. Eu acho que talvez seja um compartilhamento de tela que esteja dando errado. Outra pessoa tem um arquivo para ver se consegue compartilhar? Não, ninguém tem. Ah, agora foi. Sim, ok. Sim. Tenta colocar tela cheia. Aí está. Não tem uma forma de pantalla completa? Tem ferramentas, Marcela. Debes ter ferramentas. O se queres, envíamela. Não. A ver, é que... Ahorita la pongo. Creio que não há problema. Sim, não há problema. Podemos verla assim, assim mesmo. Bueno. Aqui há... Ah, apresentação de páginas. Assim podemos ver. Não. Ali, pantalla completa. Arriba, arriba. Presentação de página. Não, o mesmo. Pantala completa. Abaixo. Abaixo, abaixo, abaixo. Abaixo, abaixo, abaixo. Ah, sim? Ah, já. Aí. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Ok. A região que vem a ser a Juan Rulfo se encontra no sul do estado de Jalisco, uma zona semidesértica com uma densidade poblacional baixa que limita com o estado costeiro de Colima. O llano grande, o llano en llamas, ardente, caluroso, com uma travazão de cerros que impede que a humedade do Pacífico chegue naturalmente a seus territórios. Aqui é desde onde Rulfo nos leva a explorar o México post-revolucionário, mas também o México atual. Desde Rulfo partimos a este viaje, desde sua prosa, mas também desde sua mirada, que agora é também a nossa. Exploramos o llano também desde a lógica do lugar antropológico e não lugar de Marca Ullé para evidenciar suas relações e conexões comerciales, provisionales, efímeras, passageiras, desde a literatura e a fotografia. Este viaje nos permite indagar sobre o sentido do lugar. Desde uma leitura de Rulfo, de Nos han dado a terra para reivindicar a memória e a imagem fotográfica. Desculpa interromper de novo, mas não está passando os slides. Acho que é melhor voltar e deixar no scroll. não está passando os slides. Não está passando. Estamos na primeira pantalla. Sim. Não há mudança. Não, não há mudança. Ah, sim. É o mapa? Sim, se vê o mapa? Não, se vê o título. Aí? Não, a carpeta. Se vê igual o título. Não avança a apresentação. Aqui se vê? Não. Aí está. Agora sim. Deixa dessa foto. Vou deixar. Sim. Vou deixar em esta apresentação. Ah, bom. Justo a ideia é mostrar o território e se observa aqui, justo no mapa. Este viaje nos permite indagar sobre o sentido do lugar. Desde uma leitura de Rulfo, nos han dado a terra para reivindicar a memória e a imagem fotográfica que mira o lugar Llanogrande atual. Aqui, neste espaço, as identidades são móveis, são a individualização em transações comerciales, sem socialização nem localização, mais que a entrada e saída em pontos de controle, sempre em trânsito. vemos justo em meio do Llanogrande o Petacal, que é um cerro que está em meio de todo o espaço do Llanogrande, muito similar ao Morro, nesse sentido. Este viaje por el Llano é a suma de outros viajes desde hace vários anos com Antonio. Isto nos ha permitido compreender os cambios no lugar, seus caminhos, suas carreteras, suas brechas, seus tipos de cultivo e até o color da terra, o clima e o água. Também tudo o que a fotografia não pode mostrar e o que a simples vista não vemos. Nos han dado a terra. Cuatro pessoas, campesinos que pelean na revolução, vão ao encontro com a terra, que ganaram aos latifundistas. Só que as 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 que o grande, tan grande como infértil, les dan a terra, pero les dan a que nos sirve. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se ouye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado. al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos. La narrativa de Rulfo se desarrolla en lugares que son siempre transitorios, que fluyen y que buscan arraigo. Los personajes son viajeros que transitan el llano, que no tiene orillas, no tiene límites, ni fronteras, pero tiene elementos relacionales. Cito, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarias y paraneras y la tierra buena. Cierro la cita. La cercanía del río, pero sobre todo sus efectos, la vida. Hoy lo que se muestra es la exponencial lógica del viajero, del tránsito, los caminos ya delimitados, el llano grande ya tiene trazo geométrico. Hay una finalidad clara de comercialización, industrialización. Vemos justo esta fotografía de los dos momentos en los que de los que menciona el maestro Antonio al lado derecho está hace cinco años el llano y ahora en esta el año pasado en esta fotografía. En la propia fotografía hasta se muestra más color el lado derecho como si el cielo también estuviera pintado. La literatura que convoca y la imagen de lo que nos concierne. La literatura y fotografía metáfora que visibiliza comunidades y lugares, no lugares, una red de vínculos de sentido, la desolación, la sequía, la falsa promesa, en el presente la ilusión de desarrollo o mejoría económica, superficies verdes consecuencias. La imagen que es pública socializadora que hace manifiesta una causa. El llano hoy es la narración rulfiana en otras superficies y colores que son los que muestran la fotografía en su imagen. El movimiento agrega a la coexistencia de los mundos y a la experiencia combinada del lugar antropológico y de aquello que ya no es más él. Hoy en el llano hay viajeros, turistas agrarios que mantienen una relación pasajera con la tierra. La temporalidad de su permanencia, su tránsito, su finalidad, una búsqueda por la producción, aunque sea efímera, en una tierra ajena. Lo que vemos aquí son justo imágenes tomadas de Google Maps que muestran los campamentos y las áreas de cultivo que hay actualmente en el llano en llamas y todos son... Pues hay inclusive un artículo que lo nombra como el llano de nylon o de plástico por esta cantidad de campamentos y de tipos de cultivo que son... Que ya el tipo de cultivo inclusive son especies que no son endémicas, son uvas o son moras y... Y de... En este lado también podemos observar no solamente estos cultivos sino también observamos los campamentos donde vive la gente que trabaja para esos cultivos, ¿no? Les llaman bioparques y biocampamentos, lo que también nombra un tipo de residencia que es provisional, ¿no? Obviamente tiene finalidades súper productivistas, son espacios transitorios, tanto el de trabajo como el de la vivienda y los sujetos que ahí se encuentran son sujetos en transición. La gente que trabaja ya para esta tierra rulfiana no es del lugar sino que emigran de la zona sur del país hacia estos lugares para producir y en cuanto termina la producción se mueven del lugar o cambian hacia otros lados. Aquí podemos ver una imagen más cercana del bioparque. El viaje construye una relación ficticia entre la mirada y el paisaje. El espacio del viajero sería así el arquetipo del no lugar. Y lo que vemos justo aquí es esto. Sujetos que están totalmente en transición y del desarraigo del que hablaba el maestro Antonio. Del lado izquierdo vemos los bioparques que se nota la superproducción inclusive este emparejamiento de los lugares. Se puede observar en esta pequeña parte que quedó ahí. Y todo cubierto inclusive con un tipo de clima y humedad totalmente diferente a las cuestiones de afuera se genera una sobreproducción pero también vemos del lado derecho por ejemplo los tractores y la maquinaria de la gente de los lugares que son originarios del llano que ya tienen una producción muchísimo más pequeña o que incluso ya no tienen producción en su tierra y terminan por vender sus propios terrenos. Los pobladores originarios se dividen entre los que venden sus tierras y los que aún las dotan de significado y herencia. Un anciano con memoria aún de la reforma agraria en México que fue lo que surgió después de la revolución esta repartición de las tierras después de la revolución mexicana en el rancho El Jazmín que vemos las dos imágenes del lado derecho nos compartió que para él hay un sentido de arraigo en la tierra valora mucho más la producción propia aunque pequeña que la ganancia efímera de quien traspasa sus terrenos. Observamos radicalmente estos dos paisajes en la parte de arriba se ve la producción de maíz que era como lo común que normalmente se hacía y en la parte de abajo ya podemos observar el tratamiento de la tierra para hacer plantillos de aguacate el aguacate por el tipo de exportación que hay hacia Estados Unidos y Canadá pues ha sido ahora como una nueva un nuevo tipo de producción pero como se observa pues son producciones gigantes industrializadas y terminan por desbastar todos los territorios y no dejar espacio para ningún otro tipo de cultivo y al lado izquierdo podemos observar más detalladamente este espacio de bioparques o de biocampamentos que le llaman y justamente son esos espacios que tienen ciertas zonas también recreativas y de esparcimiento para que la gente pueda estar aquí durante para que la familia de los personas que están trabajando ahí puedan estar mientras este mientras está la producción de la de este tipo de industria astucia y plasticidad de la literatura de Rulfo para colocar a nuestro servicio cosas y fines espirituales con tenacidad confianza humor es decir con astucia los discursos literarios y visuales son persuasivos en la medida de su capacidad para argumentar por evidencia éxfrasis esencia de la argumentación epideítica la cual hace vivirá una representación energea a partir de poner los conceptos a la vista no decimos lo que pensamos hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar se nos acabaron con el calor cae una gota de agua grande gorda haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo cae sola nosotros esperamos a que sigan cayendo más no llueve ahora se mira al cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa la literatura y la fotografía los discursos son agudos y advierten con sutileza la semejanza en cosas dispersas y diversas la narrativa de Rulfo es aguda en la medida en que logra mostrar la semejanza del llano grande con la historia de muchos lugares del México por evolucionario cuáles son las semejanzas entre el llano árido e infértil y el llano verde cultivado y productivo que oculta este cambio visible que se mantiene igual entre la sequedad del llano grande de Rulfo y el verdor actual para esto pondremos dos ejemplos trágicos el primero tiene que ver justo con investigaciones hechas por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social que han encontrado contaminación con agrotóxicos de suelo agua y aire provocado por este modelo de producción que estamos viendo en la orina de niños y niñas de la región eso en un estudio hecho en 2019 También mostramos lo ocurrido en los deslaves en la en la ciudad de San Gabriel que es donde originalmente vivió su infancia Rulfo y estos deslaves ocurrieron justo por la deforestación que hubo por los aguacates entonces se hizo una deforestación de toda la zona serrana para poder sembrar los aguacates y en una lluvia se deslavó todo el cerro e inundó todo todo el pueblo con lodo y con y con troncos son dos de los ejemplos más dramáticos que tenemos de este de este nuevo Pedro Páramo que tenemos en este llano el lado izquierdo podemos observar drásticamente como también se ve al fondo el cerro El Petacal en esta zona es justo donde está Monsanto y se observa el tipo de riego que también acaba con los mantos acuíferos fósiles de la de la zona porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido como dice y mujeres sin fuerza casi trabadas de tan flacas nos quedamos con la duda quienes habitan hoy el llano grande gracias muchas gracias Marcela y Tonio y ahora vamos ahora vamos presentar a Marina Grinover para el cuarto trabajo de esta mesa gracias gracias yo quería comenzar agradeciendo en el parque este espacio y a los colegas de este aprendizaje constante nuestro aquí de los campos gerales de nuestras traduciones que tiene literatura de Guimarães Rosa y de Juan Rufo como terra fértil yo voy compartir aquí están todos viendo todo bien tela cheia está ok bien esta mi presentación se desdobra de los ensayos que yo redigi para la revista Vitruvios y del primer seminario interdisciplinar de literatura y paisaje que sucedió en México también a partir de nuestra viación del sertón rosiano en 2016 allí yo procureí problematizar las formas de anunciar los lugares en las historias de Guimarães Rosa para través de ellas comprender un sentido de pueblo y de nación que esteve narrado aquel estudio identificó en la literatura rosiana la emergencia de una otra cultura del lugar apartada das definiciones institucionais de nación moderna y trajo diálogo con una abordaje de geografía humana que comprende cierta paisaje y su desenho como identidad relacional entre natureza y cultura ahora ahora la propuesta aquí es examinar las manifestaciones de la lenguaje poética donde el lugar se manifesta como entidad identitaria en los contos de Guimarães Rosa y Rua Rufo donde el lugar surge como peza narrativa que carrega el continente de significados de una existencia a un solo tiempo única y universal permitiendo associar el lugar a identidad de un pueblo a paisaje no es mero cenario las obras de Guimarães Rosa y Rua Rufo como a gente está viendo aquí en las presentaciones ella es parte estructurante de una narrativa que establece una relación direta con las características de cada pueblo y es un elemento donde es posible leer la lucha de la parcela más pobre de la sociedad y mantener viva su manera de existir apesar de las fuerzas del progreso capital los contos de Corpo de Baile de Guimarães Rosa o Llan en Llamas de Rua Rufo a idea de regional transcende el mero contexto local dejando distante el estilo del inicio del siglo XX el regionalismo y fecundando una otra literatura de dentro para fuera de la cultura de estos países esto ocurre pues fueron incluidos elementos de una mitología universal de estos pueblos colonizados apuntando para una lectura descolada de un tiempo preciso al mismo tiempo en que mergulhamos en la esfera local del cotidiano dramático de los personajes estamos siempre conectados con algo en otro plano algo profundo pocos elementos distintos eu vejo en los últimos vulcánicos de una holgura de catacumba estes desce umidíssimo para esta gente estas ruas estas casas de lá da desolação para a muna vir-me-ia a morte não a morte final equestre ceifeira ossosa tão atardalhadora mas a outra aquela o nosso sertão o nosso sertão e o que os mexicanos chamam de grandeliano desculpa é o cosmo da existência humana nessas literaturas seja de modo mais fantástico como apontam os críticos de Rufo seja de modo mais ambíguo em Guimarães Rosa lugar da existência de personagens humildes de complexidade psicológica e dramas de vida vidas marcadas pelo pacto social e econômico dessas nações que fica impregnada no modo de ser dessa gente em seus lugares essas terras geográficas do interior longe do mar apesar da geografia física dar um contorno preciso nas histórias de Rosa e Rufo elas não têm uma borda definida os limites são imprecisos algo do plano imaginário aflora e que fica perto é distante seu trato inóspito seco e grosso é permeado de recantos especiais de morros e cerros riachos e matas bosques por onde se entremeiam caminhos paradas povoados e a vida de todo dia dura miserável violenta e profundamente humana este território real e imaginado é onde a vida se desenvolve em conflito e convívio com seus ciclos seus tempos onde sobreviverá uma aventura onde a natureza é hostil e as cidades precárias desde Sagarana publicado em 42 corpo de baile grande sertão veredas de 56 que Guimarães Rosa usa sertão como lugar não como cenário mas como personagem que absorve em sua presença a carga dos conflitos que desde a ocupação portuguesa marcaram as disputas pela terra pela vida nos gerais tensionando relações socioeconômicas marcadas pela exploração perene de povos tradicionais e das riquezas naturais através da força seja da palavra de Deus do senhor ou do coronel e longe da justiça governamental um lugar como apontou Willy Bolle onde as instituições coloniais e republicanas não atingem as relações humanas pautadas por uma cultura patriarcal patrimonialista extremamente mística onde a manutenção da miséria e a ignorância são ferramentas de domínio arcaico de raiz escravocrata Bolle localiza a grande sertão veredas como parte de uma tradição em inflexão de textos retratos do Brasil pois para ele fica evidente a estratégia poética de retratar o povo do interior com seu conteúdo identitário e fundador através da invenção de uma linguagem literária própria originária do falar cotidiano deste povo e do domínio erudito que ele tinha da estrutura da língua portuguesa essa tese nos leva a compreender as virtudes de um projeto emancipatório para a literatura que carrega consigo a ideia de denúncia de um estado existencial inconcebível e ao mesmo tempo prende um espírito identitário pois articula com a poesia inventiva dessas vidas humildes as raízes do sertão e Miguilin olhou para todos com tanta força saiu lá fora olhou os matos escuros de cima do morro aqui a casa acerca de feijão bravo e São Caetano o céu o curral o quintal os olhos redondos e os vidros altos da manhã olhou mais longe o gado pastando perto do brejo florido de São José como um algodão os verdes dos buritis na primavera o Mutum era bonito esse é um trecho de Campo Geral primeiro conto de Corpo de Baile historicamente a busca da identidade em nossa cultura moderna trouxe pulsante o conflito entre arcaico e novo sertão e cidade expôs o dilema no qual a ideia de progresso faria perder o Brasil faria perder uma originalidade diante de valores universais essa raiz modernista paradoxal está presente ainda hoje em nossas paisagens dada a condição desigual de nossa sociedade nos dilemas atuais nossos dilemas atuais apontam uma característica que também os textos de Guimarães Rosa e Rua Rufo exploram a ambivalência dos sentidos de nação e povo para falar dessa desigualdade o que pode ser uma chave para inventarmos um lugar mais justo para vivermos juntos como falou Alejandro segundo José Maria Arguedas escritor peruano Rufo e Rosa escreveram por amor por gosto e por necessidade não por ofício tem uma concepção similar de literatura um cuidado meticuloso com a obra o uso dos fragmentos a experimentação de um projeto original para além de correntes europeias e americanas uma relação profunda com o local Juan Rufo desde o primeiro conto em 45 La vida no es muy séria en sus cosas daqueles reunidos em Llamo e Llanas em 53 Pedro Páramo 55 Galo de Ouro 58 ou os seus últimos ensaios nos anos 80 para o cinema opera a relação de suas narrativas com as imagens dos lugares sejam suas fotografias colecionadas nas inúmeras viagens como funcionário do governo sejam aquelas das suas aventuras como alpinista ou no trabalho para o cinema mexicano a partir dos anos 60 numa operação que aqui nos interessa colecionou impressões visões imagens reais e sentimentos íntimos sobre essa região e seu povo chamado Liano Grande que compreende em seus contos um território como disse Marcela entre Jalisco Colima e Urraca também em sua obra o lugar absorve e expressa toda a carga histórica de opressões e desmantelamentos dos povos originais do México não é por acaso que o tema da morte é tão presente como mostrou Gabriel como disse Rosa em Páramo a morte tem muitos enunciados entre o começo e o fim da vida de alguém num estado suspenso de existência desértica sem rumo ou sentido claro o grande Liano cumpre o papel de testemunho de um modo de vida humilde e profundamente humano mesmo que desgastado pelas diversas ações dos governos coloniais e republicanos que separaram estes homens e mulheres de suas terras em seus contos mergulhamos no universo também dos dramas pessoais atravessamos regiões de vida que estão emanando histórias de conquistas e derrotas de um povo também marcado pela miséria e violência mas que enfrenta o cotidiano com uma melancolia inventiva no conto Liano em Lhamas por exemplo as aventuras trágicas do bando de Pedro Zamora são pontuadas por visões aterrorizadoras do fogo no grande Liano fogo nos povoados dominados fogo nas plantações fogo nos corpos mortos fogo na raiva que mata e violenta mulheres apesar de homens bons que querem sobretudo lutar por seus direitos por sua terra reconhecemos junto à narrativa muito impregnada de imagens o recado da indignação com migrações internas resultantes da reforma agrária governamental após a revolução práticas arcaicas de lavoura a morte como uma decisão resoluta de justiça e o conhecer dos caminhos dos serros e rios que salvam o bando a todo momento de agonia Novamente interseccionam-se o propósito dos relatos da explícita demonstração de atrocidades que a nação mexicana operou com seu povo originário com o enunciado dos modos de um saber fazer saber ser e viver profundamente identitário o reposicionamento dos discursos folcloristas ou regionalistas como colocou Jorge Zepeda ao comentar a superação de Rufo nos discursos anteriores em Liana e Llamas por aprofundar um mundo pequeno sem esperança e dar força humana aos seus personagens O reconhecimento das paisagens como lugar de intersecções e encontros entre o natural e o humano é tema contemporâneo diante da emergente crise da natureza Em muitos campos das ciências entre eles arquitetura e urbanismo torna-se importante examinar modos outros de ocupação de vida fora do eixo euro-norte-americano como possibilidade de um estado de prosperidade mais amplo No estudo da arte reconhecer manifestações que narram estes modos outros de vivência através da linguagem poética onde na expressão do conto por exemplo realiza-se o mundo tem a virtude de nos apontar valores ora subalternos no entendimento das relações possíveis entre o humano e nosso hábitat Segundo Adriana Serrão o termo paisagem nasceu do renascimento para designar o lugar nas pinturas a representação pictórica da natureza e o aspecto geral de um território que se oferece à vista de um observador Será no século XX que o termo paisagem ganhará um contorno mais integrado entre o natural e a vida humana desde os textos seminais de George Simmel por exemplo filosofia da paisagem até as visões mais contemporâneas de arte o termo vai passando a ser associado não somente a entidades da natureza mas a vida dos seres vivos nela especialmente nós humanos as correntes mais contemporâneas ligadas à ecologia e à filosofia colocam o termo paisagem numa perspectiva onde a vida humana está imersa na natureza e não apartada dela como numa relação distintiva do sujeito e objeto colocada pela modernidade é estar na paisagem é pertencer ao mundo e transformá-lo simultaneamente como colocou Jean Macbeth os povos do Brasil e do México são ainda soterrados pela força geopolítica da cultura europeia e norte-americana ao mesmo tempo são povos mestiços dessas culturas e as ambivalências dessas misturas as contradições do choque desses diferentes saberes é também constitutivo dessas obras aqui elegidas numa ação de tradução vemos na obra de Rosa e de Rufo modos de ler e inventar histórias onde o rigor e a erudição permeiam os preâmbulos da invenção literária e são alimento para o texto e se quisermos para o desenho das viagens de ambos por seus lugares de origem estruturam-se documentos precisos do ser do estar no sertão no liano são nas obras em suas poéticas de relato e imaginação conflitos e virtudes de meandros que nos atravessam todos que também podemos operar e imaginar outros desenhos integrados na paisagem paisagem assim entendida como lugar como enunciou Heidegger ou Naubertschus como locus do exercício cotidiano da identidade de um povo nessas histórias desenha-se um lugar este lugar acaba por simbolizar um modo de ser um modo de estar reconhecer este estado existencial pertence ao movimento necessário de consciência de quem somos nossas virtudes e mazelas com as quais seguiremos a transformar a desenhar o mundo para existirmos enquanto cultura enquanto história muito obrigada muito obrigado Marina muito bem então cabe a mim fazer a última apresentação e compartilhar uma tela viagens ao sertão a busca da poesia como método de abordagem do Brasil e do México em Guimarães Rosa correspondência com o tradutor italiano Rosa ao responder a uma carta de Eduardo Bizarre em 25 de novembro de 1963 a respeito do conto Cara de Bronze publicado no Corpo de Baile de 1956 apresentou uma curiosa gradação hierárquica dos temas e conteúdos que ele considera ter retratado no conjunto de contos desse livro a ele diz cenário e realidade sertaneja um ponto dois enredo dois pontos três poesia vale três pontos e por fim valor metafísico e religioso quatro pontos de acordo com essa meticulosa distribuição coube ao Cara de Bronze dentro desse livro abordar a poesia para esse livro o Corpo de Baile depois de algum tempo foi publicado foi repartido em três livros talvez alguns não o conheceram o Corpo de Baile agora voltou depois de um tempo mas ficou muito tempo não foi publicado assim essa é a forma os três livros Noites do Sertão Tuta Meia então o conto que eu me refiro está no livro do Urubu Coacuá no Pinhém Cara de Bronze Bem Cara de Bronze é a história de uma espécie de retorno mediado a um lugar após prolongada ausência o patrão moribundo procura um dentre tantos vaqueiros ou jagunços para uma missão viajar para relatar o que ele não pode mais encontrar por si mesmo viajar para falar de tudo ou de nada em específico a encomenda é vaga todo aquele mundo é motivo de atenção procurar ver o que no comum não se vê ou como Rosa diz ao seu tradutor italiano abro as aspas procurar na multidão de observações desconexas do antigo mundo elementos que lhe permitem reconstruir para o seu próprio uso a realidade íntima do passado uma visão poética do seu universo material reunido pelo emissário é de uma riqueza disparatada e barroca transborda do texto da história e se espalha por uma série de notas etc fecha a asma bom o patrão envia o jagunço a sua terra natal para ouvir dele qualquer coisa que pudesse ser remunerada visitada recolhida pelo narrar o jagunço como o próprio escritor foi buscar poesia procurar as coisas que contém poesia como as árvores nativas de nomes como Ana Sorte João Curto Angelim Macho Gusabu Preto Bela Corízia Oiti Bêbado Carvão Branco Pau de Pente Carrancuda Triste Flor Calcanhar de Cutia Chacarandá Mimozin Colher de Vaqueiro e milhares de outras arroladas nas notas e no corpo do conto Cara de Bronze A busca de um jagunço vaqueiro viajante pelo sertão é análoga ao ofício do poeta A hipótese da pesquisa é que a dimensão metalinguística da obra de Rosa própria da função poética da linguagem oferece insumos de natureza metodológica para processos criativos ou projetuais A poieses de Guimarães Rosa será reconhecida como uma estratégia para desencadear processos criativos em chave artística ou processos interpretativos sobre a realidade profunda dos lugares Encontra-se ali um campo fértil e sugestivo sobre a lida com a linguagem de como ela tensiona a relação entre o signo e o significado na urdidura da escrita ou entre a forma expressiva e os valores simbólicos e culturais ou entre a imagem e a forma de retratá-la ou ainda entre o lugar e a forma de abordá-la Conhecer caminhos saber das paisagens e dos espaços e chegar ao destino são atributos do sujeito afeitos aos detalhes que escapam ao viajante apressado aquele que recusa os apelos dos descaminhos as sugestões alternativas ao fim determinado as promessas de descobertas que retardam a jornada e desviam a atenção os personagens de rosa quando se movem pelo sertão estão simultaneamente conhecendo os espaços e a si mesmos a noção de travessia é ambígua ato de atravessar percorrer vencer distâncias tanto quanto imersão auto-reflexão indagação sobre o ser e o estar no mundo exterior e interior em diálogo o que se dá a ver e sentir durante a viagem serve para interrogar a própria alma do viajante a paisagem se metaforiza mas não a ponto de se ausentar ela permanece ao redor imantada por um feixe de significados cambaleantes indagativos incertos duvidosos suspeitos paradoxais misteriosos o corpo da metafísica de rosa essa ambiguidade é elaborada em termos poéticos no interior da linguagem manter as duas travessias pelo espaço e pela alma como dois percursos de uma só viagem vigiando para que um não se distancie do outro dentro da construção literária configura a poética que fabrica o sertão com sua grandeza de forma e significados cito um trecho de cara de bronze este mundo que desmede os recantos mar a redor fim a fora iam-se os gerais os gerais do o e do o pelo andado do chapadão em ver o viajante é um cavaleirinho pequenininho pequenino curvado sempre sobre o arção e o curto da crina do cavalo o cavalinho alazão sem nome só chamado quebra-coco cavaleiro vai manuseando miséria escondido seus olhos do afrente que só é mesmo de uma distanciação e o céu uma poeira azul e papagaios no voo os gerais do trovão os gerais do vento a viagem se faz em camadas a infinitude do mundo sertão seja no desmesurado das suas extensões seja na diversidade das suas formas viventes se interpenetra nas profundezas da alma humana em seus movimentos indagativos reflexivos e comunicantes a travessia pelo sertão rosiano é o sumo ato da linguagem é a busca e o encontro com a poesia a travessia é a elaboração do lugar do sertão na cultura brasileira na viagem busca-se a linguagem antes de um destino uma linguagem extraída da vida um retrato do sertão nessa tarefa rosa e rufo são parceiros atravessar o llano em llamas é descobrir é reencontrar é trazer à luz o lugar do sertão na cultura mexicana retratar retratar o sertão é se deparar com o desafio insuperável do infinito ou com a inesgotabilidade da poesia retratar o sertão é operar com as tramas das línguas que desbravam Brasis e México encarar os enigmas que envolvem a fatura poética no afã do mais dizer ou de ser signo de ser no diálogo dos vaqueiros jagunços em cara de bronze entretidos em definir o sentido da viagem de encomenda do velho patrão moribundo deparamos com as considerações de uma procura sem objeto de um buscar sem focos antecipados a esmo e em tudo para falar dos difíceis caminhos da poesia é teatral a construção desse espaço os personagens são enunciados o vaqueiro mainarte ele queria uma ideia com o vento como o vento é o que o patrão pede ele queria uma ideia como o vento por espanto como o vento uma virtude uma virtudinha espritada que traspassa o pensamento da gente atravessa a ideia como alma de assombração atravessa as paredes o vaqueiro noró que relembra os formatos do orvalho e bonitas desordens que dão alegria sem razão e tristeza sem necessidades o vaqueiro abel não entender não entender até se virar menino o vaqueiro José Uéuá jogar nos ares um montão de palavras moedal o vaqueiro noró conversação nos escuros se rodeando o que não se sabe o vaqueiro Maynard era só uma claridade diversa diferente o vaqueiro sissica diz-las e aquilo dava influição como ele queria era botar a gente toda endoidecendo festinho o vaqueiro parão tudo no quilombo do faz de conta o vaqueiro Pedro eu acho que ele queria era ficar sabendo o tudo e o miúdo o vaqueiro o Tadeu não gente minha gente que não era o tudo e o miúdo e o franciano pois então ele queria era que se achasse para ele o quem das coisas a poesia é descoberta depois de árduo trabalho inventariante incansavelmente atento e a tudo como Rosa o escritor e fotógrafo Juan Rufo mergulha nas profundezas da alma mexicana buscando palavras que procuram dar conta da dimensão trágica do sertão de Ralisco o microcosmo dos dilemas existenciais da sociedade mexicana como um Ourives lapida palavras para ajustá-las economicamente a imagem imperseguida com uma estética de ênfases contidas e concentradas análogas às suas composições fotográficas a imagem literária acolhe os ritmos distintos do passar do tempo na viagem dos peregrinos o efeito das luzes o som das rezas os gestos dos corpos as vozes da natureza como neste trecho de Talpa um conto do llano em llamas por as noites aquele mundo desbocado se calmava desperdigadas por todas as partes brilhavam as fogatas e em derredor da lume a gente da peregrinação rezava o rosário com os braços em cruz mirando hacia o céu de Talpa e se oía como o vento levava e traía aquele rumor revolviendo hasta ser el uno solo morrido o aclamado desempenho de Juan Rufo nas artes da literatura e da fotografia desafia-nos a estabelecer relações transitivas por ambas as linguagens numa espécie de viagem ou travessia intersemiótica onde a operação análoga de recortar focar ou registrar procura exprimir as dimensões trágicas e simbólicas da realidade natural e social do sertão as paisagens derruídas de um tempo suspenso desolado do fluxo da história buscam um México essencial e profundo rico de costumes e tradições mas retratado com o mínimo de elementos ou personagens primordiais a fotografia em branco e preto a realçar as formas os volumes da arquitetura e da cidade os matizes de luz e sombras da paisagem é a opção eleita para o fotógrafo reduzir a infinitude do mundo em uma esmerada composição sobre as profundezas do viver mexicano com todas as suas ressonâncias rosa e rufo ao construírem agudos olhares sobre seus respectivos países em obras consideradas como verdadeiros ensaios de formação convocam-nos a reconhecer o papel estratégico da poesia na abordagem da realidade dos lugares e sobretudo demonstram a legitimidade deste caminho pela qualidade dos retratos e dos seus sertões e das indagações ali desentranhadas tais qualidades incentivam permanentemente a atualização das leituras viagens sobre como descobrir as coisas a descobrir mais um trecho do conto Taupa algum dia chegará a noite e isso pensávamos chegará a noite e nos pondremos a descansar agora se trata de cruzar o dia de atravessá-lo como seja para coger do calor e do sol depois nos detendremos depois o que temos que fazer por o pronto é esforço é esforço atrás de esforço para ir deprisa detrás de tantos como nós e delante de outros muitos texto se trata já descansaremos bem a bien quando estemos mortos cena final do conto cara de bronze grivo de repente começando a falar depressa como ouvido ele o velho me perguntou você viu e aprendeu como é tudo por lá perguntou com muita cordura eu disse me orvi aí ele quis como é a rede de moça que moça noiva recebe quando se casa e eu disse é uma rede grande branca com varandas de labirinto José Proeza surgindo do escuro a hora então buscar palavras cantigas a dina aí Zé opa grivo eu fui mainarte jogou a rede que não tem filhos grivo não sei eu quero viagem dessa viagem se siga diz las remondiolas grivo ele o velho disse acendido eu queria alguém que me abençoasse ele disse aí meu coração tomou tamanho cadê eu então que foi que ele fez então chorou branco a poesia é a forma de abordagem uma maneira de fazer um metamétodo para a descoberta para encontrar os propósitos da vida dos lugares os sentidos profundos da viagem ou travessia que ao se realizar desenha o próprio espaço o sertão o sertão de rosa o sertão de rufo obrigado com isso nós estamos cumpridos as apresentações teremos aqui alguns pequenos poucos minutos para uma conversa que a gente abre primeiro para os participantes que estão presentes na sala se quiserem se alguém quiser tirar alguma dúvida ou abrir algum debate se quiser escrever no chat ou abrir o microfone para falar eu acho tudo bem né perfeito todos convidados os próprios colegas se quiserem Marina Marcela Leandro a Nilce aqui bem querida eu acho que há muita riqueza nas exposições mas muitas coisas para discutir e acho que esta questão da criação poética para dar conta dos lugares é muito muito forte nos autores aqui referidos não a segundo e só queria comentar que há um outro um outro fenômeno que é muito interessante para todos nós que é um filme que foi escrito por Juan Rulfo que quizás vocês não conhecem bem se chama A Fórmula Secreta A Fórmula Secreta que está no YouTube é um texto de Juan Rulfo é leído por um outro poeta mexicano também muito importante que se chama Jaime Sabines e filmado por um cineasta muito importante do México onde fala das questões que aqui estamos colocando e que tem os paisagens as pessoas filmadas e culmina com uma fotografia um plano de todas as companhias mundiais que tomam nosso território Coca-Cola Ford etc a revitalização dos problemas do México aí narrados é uma forma visível cinematográfica de falar disso e acho que é um filme que todos nós temos que ver porque dar conta do sertão também do sertão mexicano e agora esse filme que por muitos anos não foi descoberto agora está na YouTube mesmo que é uma coisa muito boa aí você pode escutar as palavras de Juan Rulfo lidas por um dos nossos grandes poetas Jaime Sabines que teríamos que incluir também na búsqueda do sertão da alma do sertão nos espaços que já não são brasileiros e mexicanos mas latino-americanos porque são uma condição que todos temos quando falamos desses espaços muito obrigado por as presentações são muito boas e se gostaria de pedir a palavra bom dia a todos vocês em primeiro lugar eu queria agradecer pelos maravilhosos trabalhos pela mesa toda eu estou emocionada desculpa por várias coisas eu tenho acompanhado várias mesas nessa Nampak e a gente está lá com esse esforço no grupo de pesquisa cultura arquitetura e cidade na América Latina e toda vez que a gente apresenta nossos trabalhos alguém pergunta sobre a existência da América Latina e essa mesa me arrebata de emoção porque sim existe sem medo de falar em América Latina sem medo de pensar na condição sertaneja sem medo de falar na ideia de integração nos males que nos acometem em função do imperialismo de tudo isso que a gente sabe porque acho que essa é a grande potência dessa mesa a consciência do lugar que temos nessas disputas geopolíticas assimétricas que nos massacram há 500 anos e não ter medo de nomear essas coisas trazendo essa literatura maravilhosa desses dois autores que vocês colocam em tela é de fato uma fonte de inspiração para quem de alguma maneira está tentando trabalhar isso no âmbito da arquitetura e da cidade e aí eu queria um pouco não sei se vocês querem falar ou se fica só como um elemento para a gente pensar junto a Ana Castro acho que também estava por aí agora ela deve ter tido que sair mas a gente até trocou figurinhas aqui no WhatsApp enquanto a gente acompanhava as apresentações a Brenda estou vendo ali também que é do nosso grupo de pesquisa um pouco para a gente dizer da disposição em dialogar e de colocar para vocês a possibilidade de pensar esse universo sertanejo nesse mundo contemporâneo com a hegemonia dos processos de urbanização como é que nós trazemos desse ponto de vista as agruras mas também essa dimensão poética a questão da fome a questão da terra como é que a gente pensa tudo isso para pensar a realidade urbana que se impõe e nesse sentido talvez inverter como é que a gente a partir do sertão civiliza o urbano acho que é um pouco isso que a gente está tentando alguns dos nossos trabalhos no grupo de pesquisa e eu queria então trocar essa ideia com vocês muito obrigada queridos acho que é um convite aceito pelo grupo aqui porque é uma afinidade evidente de propósitos nós temos essas referências e aqui insistindo um pouco a ideia é quase que encontrar neles uma metodologia de olhar para a realidade então do sertão daquilo e da forma de abordar o mundo do mundo sertão nos deparamos com o presente com as paisagens dos nossos sertões de rosa e rufo os sertões do Brasil tanto na sua circunscrição geográfica como mítica política e cultural eu acho que é óbvio que nós devemos providenciar um bate-papo com mais tempo que temos aqui temos que encerrar nesse momento para que esses dois grupos possam se conhecer melhor e estamos tão próximos tão lerros e tão cercanos convite aceito eu acho que falo pelo grupo né eu também acordo de acordo eu creio que o Gabriel que precisou sair e o Tonho que não pôde estar mas mandou sua mensagem também estarão de acordo claro eu acho que a perspectiva promissora eu acho que tem uma outra questão né a gente olhar para o valor da nossa da nossa produção cultural talvez seja um alento nos tempos tão difíceis que estamos vivendo o Brasil atual o Brasil desse Cramonhão aí mas é o Brasil mesmo o Brasil de rosa e tantos outros é com quem a gente convida né para compreender o país que nós estamos são autores eu acho sempre muito promissora e potente os diálogos entre o Brasil e o México em uma série de circunstâncias dentro de um discurso ampliado como vocês estão fazendo na América Latina acho que esses dois atores esses dois países tem muito que aprender um com o outro né eu queria agradecer muito a participação de todos o esforço e o empenho de cada um desses pesquisadores em produzir algo inédito para esse encontro em cima de tanto tempo de diálogo e isso estamos aí à disposição para todos os outros colegas pesquisadores dessa grande rede né que esse evento congrega né para próximos diálogos agradeço muito mando um grande abraço para o México os colegas mexicanos né e para os colegas brasileiros e a